Você vai ouvir um barulho muito chato, mas calma, vai ser bem importante para a história que a gente vai contar hoje. Isso é bem irritante, né? Agora, imagina ouvir essa barulheira toda ao longo de 8 horas, todos os dias, no seu ambiente de trabalho? Então, esse nível de ruído que a gente está escutando e que mais parece uma tortura é o volume que um trabalhador de frigorífico encara todo santo dia. Tecnicamente falando, isso pode chegar a 95,5 decibéis. É bastante, o equivalente ao barulho de uma furadeira, de um cortador de grama e, por pouco, não chega à altura de uma turbina de avião. Eu sou a Isabel Arari e está começando o RB Investiga. Hoje, nesse episódio de estreia do RB Investiga, a gente vai mostrar para você como o barulho nosso de cada dia não prejudica apenas o ouvido. O ruído excessivo pode gerar diversos efeitos graves sobre o nosso organismo, com o potencial de gerar consequências aparentemente improváveis, como a perda de um dedo numa máquina. O trabalho é duro. São centenas, às vezes milhares de bois abatidos a cada dia. Eles são desossados, cortados e embalados por funcionários que pegam no batente antes do sol nascer. É um ambiente gelado, tenso, ninguém pode conversar com o colega do lado. Os trabalhadores usam facas, cutelos e serras em movimentos precisos e muito rápidos. Isso porque a linha de produção não pode parar. Não é à toa que frigoríficos estão entre os setores campeões de acidentes. Isso já é amplamente sabido, mas o que muita gente não sabe é que o ruído pode contribuir e muito para isso. O ruído, o ruído, aquilo vai irritando, vai dando impaciência, tem toda uma alteração hormonal, tem toda uma defesa do organismo para bloquear essa agressão. Essa agressão não é auditiva, é uma agressão à psique, ao corpo humano e ao psicológico da pessoa. Esse é o professor Paulo Rogério de Oliveira. Ele é coordenador da pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade Paulista do Distrito Federal. E é um dos maiores especialistas no assunto no Brasil. O ruído, ele causa irritação. Juntamente com a irritação, nós temos a perda da concentração, a diminuição dos reflexos e a impaciência. As mulheres engordam porque a cortisona dispara, os homens ficam com disfunção erétil porque tem alteração circulatória. Assim, é uma caixa de Pandora. É um barulho insuportável. Ficavam zumbido depois. É um barulho da peia, osso caindo, máquina barulhenta. Tem muito barulho de máquina e de pessoas batendo caixas de carne congelada nas estruturas de inox. Essas são falas de trabalhadores de grandes frigoríficos de bovino no Centro-Oeste e na Amazônia Brasileira. Para fazer esse podcast, a gente entrevistou dezenas de pessoas. E perguntou para elas quais são os principais problemas que elas enfrentam no dia a dia. E claro, o ruído excessivo foi um dos campeões de citações. Sabe aquele zumbido que às vezes fica no ouvido quando a gente passa muito tempo em um lugar barulhento? Pois é, muitos dos nossos entrevistados reclamaram dele. Por sinal, esse zumbido está até descrito numa cartilha do Ministério da Saúde como sintoma de perda auditiva. E isso é bem grave mesmo. A pessoa que trabalha em um ambiente com idoso, ele não vai perder a audição de um dia para o outro. A Tatiane Meire é fonoaudióloga formada pela Universidade Federal da Bahia e me contou sobre os perigos da perda auditiva, que podem impactar a fala e até a nossa saúde mental. Ele vai reduzir essa audição aos poucos e isso vai trazendo alguns impactos. Por exemplo, uma dificuldade de comunicação com o colega, principalmente quando eu tenho um ambiente que tem barulho. E barulho a gente tem em todo lugar. Essa dificuldade na comunicação, ela também vai trazer impactos na saúde mental desse trabalhador. Ele começa a se isolar, ele começa a não querer interagir tanto com as pessoas, porque isso causa um incômodo. É aquela coisa assim, repete, fala de novo. E a pessoa tende a se isolar. Quando a gente fala especificamente de trabalhador, o ruído vai ser a principal causa da perda auditiva. E a situação nos frigoríficos pode ser ainda pior. A Tatiane explicou isso para a gente. Mas tem outros dois fatores que são importantes também. Que é a questão da vibração. Então o uso de maquinário que vibra, eles também interferem na ocorrência da perda auditiva. E uma outra questão do frigorífico é o frio, que é a exposição à umidade. Mas a perda auditiva não é a única consequência da exposição ao ruído. Estudos já mostram que o barulho pode causar alterações hormonais, hipertensão e até problemas no coração. A falta de atenção, ansiedade, um pouco de prejuízo à própria memória. Quem explica é o médico Roberto Ruiz, da Universidade Federal de Santa Catarina e consultor de saúde da União Internacional de Trabalhadores de Alimentação. Dor de cabeça frequentes, até casos de tontura e vertigem que a gente tem. Problemas de estômago, a gente tem isso também descrito em alguns trabalhos científicos. E até a questão da impotência sexual também já foi documentada em trabalhos científicos. O Paulo Rogério usa outro exemplo bem didático para ilustrar os efeitos do ruído excessivo sobre o nosso corpo. Então, você, quando você vai para a boate, para a balada, você se solta, se larga, né? Pá, o somzão está rolando ali e tal, você toma um drink, brinca com a colega, dança com um amigo e tal. Aquele som, aquele som está causando mal a você? Claro que não! Você foi para a balada exatamente para isso, você foi desopilar, descarregar. Qual o grande diferencial, você, amiga, numa balada, para você cortando um frango na linha de produção de um frigorífico? É que na balada você foi porque quis, ficou o tempo que você quis, ninguém mandou você sorrir, ninguém mandou você beber, ninguém mandou você dançar, mandou? Quando você está num ambiente de trabalho, o contexto psicológico é um só. É quem manda e quem obedece. E o corpo reage ao ruído nesse contexto de subordinação, nesse contexto de medo, de apreensão, de receios e constrangimentos. O corpo reage a isso tentando equilibrar essa agressão. A essa altura do campeonato, você já deve estar pensando, ok, já entendi que o ruído causa uma série de problemas para além da perda auditiva. Mas não existe um jeito de resolver ou até mesmo atenuar isso? E os EPIs, os equipamentos de proteção individual, onde eles entram nessa história? O depoimento desse trabalhador de Rondônia mostra bem como, na prática, o uso do EPI é bem mais complexo no dia a dia. E por vários motivos. Já não é fácil sensibilizar os trabalhadores para a necessidade de colocar os EPIs, porque esses equipamentos estão bem longe de ser a coisa mais confortável do mundo. Mas se as próprias empresas dificultam o acesso aos equipamentos adequados, como abafadores e protetores auriculares, como o tal do plugue que o trabalhador mencionou, aí fica mais complicado ainda. Só fui usar capacete com fone abafador um mês e meio de iniciar do trabalho. Quem me disse isso foi uma trabalhadora de outro frigorífico no Centro-Oeste. Ela pediu demissão alguns meses depois, porque não aguentava mais o ritmo de trabalho, o frio, os cortes que fez na mão sem querer e também o barulho. O uso de EPIs é bem importante. Mas a gente não pode esquecer que as empresas também têm responsabilidade. Para além do individual, é preciso pensar em medidas coletivas. Precisamos priorizar as estratégias de proteção coletiva, que envolvem tanto ações administrativas quanto ações ambientais. E o que é isso? Então, por exemplo, enclausuramento de máquinas, mudança de piso no ambiente. Porque a ideia é que não exista o ruído. E não que o trabalhador tenha que usar o protetor para evitar que ele individualmente adoeça. O RB Investiga é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A edição de vídeo é do Alex Duvidovich. Mixagem de áudio e desenho de som do Pedro Pena. Assistente de edição e imagens adicionais, Clarissa Palácio. Reportagem e roteiro, Isabel Arari. E a produção executiva é do Carlos Juliano Barros. E a produção executiva é do Carlos Juliano Barros.